Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Aline Fitness Air. No vídeo de hoje eu estou aprontando no cabelo, é claro né? Então, o que eu vou aprontar nesse cabelo hoje? Eu estou querendo dar uma relaxada nesse cabelo. Para quem está chegando aqui agora, eu passei por uma transição capilar, né? Eu fiz uma transição por um ano, aí eu cortei o meu cabelo, as partes lisas já tem seis meses. E o meu cabelo vem crescendo e cacheando, puritinho. Só que eu estou sentindo ele assim, sabe aquele fator encolhimento? Está molhado, está por aqui, quando seca, pum. Então, e eu venho vendo vários vídeos de meninas que também tem esse problema, né? Porque o cabelo cacheia demais. E aí eu estou vendo várias meninas fazendo os relaxamentos em casa. Sim, e como eu sou dessas, eu vou fazer e vou trazer aqui para vocês. É a primeira vez que eu estou relaxando o cabelo. É um relaxamento que não é para alisar, tá? É para soltar o cacho, para o cabelo ficar um pouquinho maior, para tirar o frizz, parar um pouquinho o volume, né? Então, é para isso. E um outro motivo de eu estar indo fazer essa loucurinha, é que eu quero pôr um aplique que ele não é tão cacheado assim, igual o meu cachinho aqui, né? Ele é uma ondulação assim, e eu já usei dele uma vez, loiro, vou pôr a fotinha aqui. E o meu cabelo, depois de 15, 20 dias, começou a sair por fora do aplique. E eu gosto assim, eu sei que todo mundo sabe que eu uso aplique, mas eu gosto de usar bem disfarçado. E essa é a minha intenção do aplique agora, né? De fazer o relaxamento agora. E eu vou estar fazendo uso deste relaxamento aqui, ó. Eu adoro os produtos da Salon Line, amo. E eu vi várias meninas falando muito bem dele, inclusive donas de salão, então, por isso eu optei por ele. Tinha vários outros, eu assisti vários outros vídeos, mas esse aqui, pelo que eu vi, é o xodózinho aí das cacheadas, né? Então, assim, ele é um creme relaxante, ele é pra cachos definidos e soltos. Sem frizz, reduz o volume, dá brilho e maciez, relaxa e macia. Então, assim, compatível com guarnidina, hidroxido de sódio e o outro aqui eu não sei. Mas eu ponho a fotinha aí bonitinho pra vocês entenderem, tá bom? E eu vou usar esse aqui. Eu já estou fazendo um teste de mexe aqui, ó. Pra ver o quanto que eu vou deixar no cabelo. Porque ele é assim, vem aqui a bula, né? E vem assim o tempo de cada cabelo. E o tempo dele funciona assim, ó. Para cabelo grosso é 20 minutos. Para cabelo médio, 16 minutos. E para cabelo fino, 10 minutos, né? Então, assim, e fala aqui, descoloridos, não aplicar. E coloridos, analisar rigorosamente, né? Tipo, fazer o teste de mexe, que é o que eu estou fazendo agora. Bom, meus amores, e o que vem na caixinha, né? Vem esse potinho aqui, ó. Que vem com o relaxamento, né? O creme pra relaxante, tá? Vem o shampoo, que você só vai usar ele, né? Ele é o shampoozinho certo pra você usar. Porque aí para o efeito, né? Do produto mesmo depois de lavado. Então, é precioso usar o shampoo que vem, tá bom? Na caixinha. E esse daqui é o líquido ativador. Que você vai misturar no creminho, né? E não vem luvas, tá bom? Mas eu creio que não seja o necessário. Mas se você for sensível a produtos. Você pega uma luvinha aí de tinta, alguma luvinha que você tiver em casa. Compre uma luvinha de plástico na farmácia, tá bom? E a caixinha do meu é essa aqui, ó. Tá vendo? Com essa aqui bem encaixeadona. Então, como eu disse pra vocês, eu fiz o teste de mecha. Eu deixei 10 minutos, fui lá lavar. E olha só como é que tá a minha mechinha. Agora, confesso pra vocês que eu nunca fui de fazer teste de mecha em nada, tá? Eu sempre fui da louca de ir lá e passar. Mas como eu não quero correr o risco do meu cabelo alisar, então eu tô fazendo o teste de mecha. Então, eu tô deixando aqui 10 minutos, só que eu vou deixar. Inclusive, já tá na hora de eu lavar essa mechinha. Pra eu ver aí como que o cabelo tá. Se eu deixo 10 ou 16 minutos. Mas eu acho que vai ser 10, hein? Então, já volto pra mostrar pra vocês aí o resultado da mechinha. Veio lá, veio com um shampoozinho. E assim, quando você lava, que você estica, ela fica esticada. Parece que deu ruim, tá? Então, o cabelo fica bem liso, bem coisa assim. Pelo menos o meu, né? Que o meu é um cacho mais mole, tá vendo? Então, o meu fez bem, assim. Posso até deixar menos de 10 minutos, se eu quiser. Aí, o que que eu fiz? Lavei com um shampoozinho. E passei agora um creme, né? Nele. E dei uma amassadinha, assim, ó. Viu? Pra poder, né? Ativar o cacho aí. Agora, eu vou deixar secar. E eu quero ver como que esse cabelo se comporta. Pra só aí, eu passar no cabelo inteiro. E vou fazendo por etapas. Porque conta a partir do momento que você passa o produto no cabelo. Não adianta querer passar no cabelo inteiro. Que vai dar mais do que 10, 20 minutos. E aí, corre o risco de seu cabelo ficar liso, hein? Tá? Então, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse processo. Mas, por enquanto, eu quero ver como que essa mecha aqui funciona, tá? Meus amores, o que que eu fiz? Eu passei um pouquinho do secador no jato frio mesmo. E a mechinha ficou assim, ó. Então, eu vi que ele vai ficar um pouco andulado, tá vendo? Vi que não perdeu os... Não vai perder o cacho, assim. Vai ficar andulado. Então, com isso eu vou ganhar no tamanho. E também perda de volume, menos frio e tal. E então, eu vou fazer e vou passar por partes. E eu agora não converso com vocês, tá? Eu vou acelerando. Vou acelerar o vídeo pra ele não ficar longo. Porque isso aqui vai ser por etapas. Eu vou ficar fazendo mechinhas por mechinhas, né? Porque é dez minutos só que eu posso... Então, eu vou ficar fazendo, lavando, fazendo, lavando. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer assim, tá bom? Mas no final do vídeo eu volto pra conversar com vocês direitinho todo esse processo. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu cabelo, né? E eu vou passar aqui na frente, primeiro. Ó, eu vou dividir o cabelo. Vou desembarassar ele agora. Então, vai ficar aquela farofa. E vou passar por partes. Passar na frente, dá dez minutos, vou lavar. Passar na parte de trás, dez minutos, vou lavar. Tá bom? E eu já fiz um videozinho antes. Depois eu ponho aqui, mostrando como que tá esse cacho. O tamanho que tá. Pra vocês verem a diferença depois, né? Tá bom? Então, bora lá aprontar. Amores, o que eu vou fazer? Conforme, ó, eu coloquei aqui, ó. É um cronômetro, né? Porque conforme, pra mim, não perdeu o tempo. Porque o tempo se inicia a partir do momento que você começa a passar o produto. Então, eu coloquei aqui, deu dez minutos, vou lavar. Entendeu? E é assim que vai funcionar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, consegui passar em oito minutos. Só esperar agora. E eu optei por não passar nas pontinhas. Porque ele deixa o cabelo um pouquinho ressecado, pelo que eu vi, né? E, então, eu resolvi as pontinhas, eu não chegar até elas. E você pode proteger essas pontinhas com algum óleo de coco, qualquer tipo de óleo que você tiver, ou creme. E o meu tá chapado de creme. Então, até que eu consegui, hein? Né? Eu achei que não ia dar tempo de fazer em dez minutos essas duas partes. Então, agora, como eu comecei a passar primeiro nessa, é essa que eu vou lavar primeiro. Depois eu lavo essa. E eu tô lavando na pia do banheiro mesmo, tá? Não tô levando pra filmar lá, porque aqui a coisa tem que ser rápida. Agora eu vou lá lavar e volto pra passar na parte de trás. Olha só, meus amores. Lavei. E como eu disse, quando ele tá molhado, fica umas partes parecendo que alisou. Mas não, tá? Quando a gente finalizar ele, do jeitinho que eu vou mostrar pra vocês, é... Ele fica cacheado, viu? Então, fiz essa parte. Vou prender ela aqui. Vou proteger e vou passar na parte de trás agora. E assim, o cabelo fica super maleável de mexer, super sedoso. E... Eu passei aqui, foi o único lugar que eu passei bem rindo de raiz. Porque aqui ficam uns fiapinhos, frisinhos, eu queria tirar. Então, agora eu vou fazer mais aqui. Vamos, meus amores, sair do banho. E olha só como é que ele tá. Ó, tá vendo? A raiz fica mais lisa. Porque tá molhado também, né? Lembra que eu falei que quando ele tá molhado, a impressão que dá é que ele alisou. Então, a raiz fica assim, mais lisa. Ele dá também uma pequena desbotada na cor do cabelo. Mas que não tem problema. Porque eu vou mudar a cor do cabelo, né? Então, não tem problema. Pra mim, foi até favorável. E ele fica assim, ó. Eu não passei o creme ainda e nem penteei pra mostrar pra vocês. Então, ó. Tá vendo? Agora, eu vou... É... Fazer a minha finalização como de costume. Que é o quê? Ó, eu seco ele amassando, tá? Eu não seco ele esfregando. Já pra ajudar aqui no assunto. E também, vou pentear ele com esse pente aqui mais larguinho. Vou usar esse creme aqui, que agora é meu queridinho. Essa tampa não é dele, tá? Mas esse aqui, ó. Cacheia muito o meu cabelo. Então, eu gostei. E ele é de... Óleo de coco e linhaça. Então, com uma química como essa, é excelente. E como eu lavei? Eu lavei o meu cabelo com um shampoozinho que veio, né? Do alisante, da Salon Line. Não usei o meu shampoo, tá bom? Então, vocês aí em casa também não usem, tá? É só lavar bastante. Até a água sair clarinha. Com o shampoo que veio na caixinha. E aí, depois que você lavou bem lavadinho... Ó, você não tá nem precisando pentear. Depois que você lavou bem lavadinho... Lavadinho, aí você pode usar o seu creme da sua preferência, tá? Então, eu lavei com o shampoo. E depois eu fiz uma hidratação com esse creme aqui, ó. Tá? Que ele é de óleo de... Tem óleo de oliva, né? Então, é muito bom. E agora, eu vou fazer a minha finalização como de costume, né? Eu gosto de enlovar o cabelo assim, ó. Mas dá pra você ver, ó, tá vendo? Que ele não saiu os cachos. Ele dá uma descida nos cachos, óbvio. Não vai ficar aquele tonhoi-onhoi, né? Mas ele não fica liso por completo. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha finalização. Que é... Eu passo o creme enluvando o cabelo por partes, assim. E dou aquela amassadinha, né? Como toda cacheada faz. E aí, eu deixo ele secar. Vou deixar secar naturalmente. Então, é bem provável que eu só consiga mostrar o resultado dele seco pra vocês amanhã. Porque aqui em Ubatuba está um tempo nublado, frio. Então, meu cabelo vai demorar a secar. Mas eu não consegui esperar um dia quente. Tava ansiosa pra fazer isso. Então, eu vou terminar aqui a minha finalização. E volto pra mostrar ele ainda molhado. Mas finalizado pra vocês, tá bom? Porque esse vídeo já está longuíssimo. Então, é isso que eu vou fazer no cabelo inteiro. Enluvando ele com o meu creme. E amassando. Tá bom? Meus amores, já passei creme nele inteiro. Agora eu tô aqui com papel toalha. Que é um truquinho que eu gosto muito. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Vou amassando. Sem apertar muito, tá bom? Devagar. Ó. Pra poder ativar aí os cachinhos, né? E o papel toalha é muito bom. Porque ele consegue sugar toda a umidade. Também quando a gente passa muito creme. Aí é bom fazer. Ou com uma camiseta também de algodão. Mas a dica do papel toalha também é top. Ó. Eu vou fazendo isso, amassando. Né? E vou deixar secar naturalmente. Olha. Ele ficou assim. Olha aqui as partes de trás, ó. Tá vendo? E, gente, ele ficou muito maior. Eu tenho foto dele quando eu fiz um outro vídeo pra vocês. Tirando o aplique que eu lavei. Eu vou pôr aqui do lado pra vocês ver como que ele tá maior agora, tá? Dele molhado. E, claro, também depois eu ponho dele seco, tá bom? Uma comparação. Mas olha aí. E o que deu pra ver? Que ele abriu bem os meus cachos. Deve tá andulado agora. Né? Ó. Aqui embaixo tá mais cacheadinho do que aqui a parte de cima. E eu deixei dez minutinhos, tá? Todas, né? Que eu fiz por parte, mas não passou de dez minutos. Ó. E aí ficou assim. Eu estou gostando do toque. Eu estou gostando da mãe que ele ficou. A ondulação que ele ficou. E eu tô muito ansiosa pra ver ele seco. Mas, como eu disse, vai demorar pra secar esse cabelo. Então, quando ele estiver totalmente seco, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas, de já, eu digo que eu tô gostando. Mas eu quero ver como que tá ele seco. Bom, o que eu vou falar pra vocês é que a última parte que eu passei sobrou, ó. Né? Tá vendo? Que eu fiz demais. Sobrou, né? Vou descartar. O creminho dele também sobrou um pouco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, sobrou um pouco. O creminho aqui que sobrou você pode guardar, porque a gente tirou com uma colher, não sujou, né? Então, pode guardar. É, sobrou um pouquinho de líquido, que dá pra misturar aqui. Óbvio que eu não vou guardar, porque isso aqui não vai dar pra nada, né? Eu vou passar ele pra minha amiga fazer o teste de mecha pra ela, porque ela também quer usar. Dando um olho, ela usa. O shampoo, olha só. Só usei aqui, ó. Ainda sobrou muito o shampoozinho. Tá vendo? Então, assim, da próxima vez que eu sei como é que é, eu vou usar com mais cautela, né? Não precisa fazer um montão. E também da próxima vez, não precisa passar até embaixo. Aí é só nas partes que for crescendo. Não tem essa necessidade de passar no cabelo inteiro. Eu passei dessa vez, porque é a primeira vez que eu tô usando, né? Então, eu passei no cabelo inteiro. Deixei só as pontinhas, como vocês viram aqui, né? Mas, é... Da outra vez que eu for usar, só vou passar na parte crescida mesmo. E... E é isso. Então, daqui a pouco com ele aí seco, não vou secar no secador, porque eu quero ver como que vai ficar esse cachinho. E de antemão, já estou amando. Vocês estão pensando, meus amores, que dormir com a toquinha, você só vai tirar ela e vai sair pronta? Sabe de nada, inocente. A toquinha, ela só serve para não ficar com tanto frizz e os seus cachinhos não desmanchar tanto. Agora, vem um truquinho para soltar esses cachinhos. Você vai usar um vidro com água, creme de sua preferência, e eu também gosto de colocar umas gotinhas de óleo. E aí, eu vou borrifando em todo o cabelo, ó. Principalmente nas pontinhas, que é onde mais desmancha. Agora, você vai pegar o seu creme de sua preferência, e vai passar onde tem mais frizz, nas pontinhas, para revitalizar esse cabelo aí. Vai passando, vai soltando o seu cabelo, e ó, e já está ficando bonito. Agora, a gente vai amassando, eu jogo mais um pouquinho aqui, onde eu achar que precisa. E agora, tem um truquinho do papel toalha. Você vai amassar essas pontinhas com o papel toalha. Isso faz o seu cachinho ficar perfeito, mulher. Oi, meus amores, eu já estou aqui no dia seguinte, né? Então, como vocês viram aí, eu levantei, mostrei para vocês que eu durmo de toquinha, mostrei os truques que eu faço ao acordar. E eu já fazia isso antes do relaxamento, e agora, com o relaxamento, vou continuar. E olha só como é que está o meu cabelo. Agora já está de tarde, já é duas e pouco da tarde, né, do dia seguinte. E olha só que coisa mais linda que ficou. Os cachos ficaram, ó, mais abertos, tá vendo? Ó, abaixou o volume do cabelo, né? O cabelo ficou um pouco maior também, que ele ficava bem curtinho, aí está um pouquinho maior. E eu amei o resultado, com certeza eu vou continuar fazendo esse relaxamento. Você pode estar fazendo esse relaxamento de três em três meses. E se você faz tintura no cabelo, você tem que esperar no mínimo, preste atenção, no mínimo 15 dias para pintar o cabelo, tá? Então, se você tem uma festa para ir, se você tem algum lugar para ir, adiante esse processo, porque você só vai poder pintar com 15 dias. Eu já vi meninas aqui no YouTube pintando com uma semana, né? Não sei como que evolui aí cada cabelo. Caso você for fazer essa loucura, faz um testinho de mecha antes, para não dar problema no seu cabelo, tá bom? Eu vou aguardar aí os 15 dias, não tem problema. Eu estou de boa com o cabelo, dá para esperar. Meu cabelo está pintado de castanho, né? Claro, com chocolate, geralmente eu pinto na raiz. E o relaxamento deu uma desbotada nele. Tá legal, vou ficar assim por esses dias até eu poder pintar. Num próximo vídeo eu mostro para vocês a tinta que eu vou usar. Eu vou mudar a cor do cabelo. E vou mostrar também o meu aplique novo que eu vou estar usando, tá bom? Que é por isso que eu fiz toda essa transformação aqui no cabelo. Comente aí se vocês gostaram do resultado do relaxamento, se vocês já usaram no cabelo, né? Para mim é novidade, né? Para as cacheadas, que geralmente eu venho de uma progressiva. E eu achava que cabelo cacheado a gente não podia fazer esse tipo de química para soltar o cacho. Então eu amei que tem essa solução aí para a gente, né? Para quem não é muito do volume, mas quer ter cabelo cacheado. Eu achei super válido. Salão LINE está de parabéns. E meus amores, eu paguei nesse produtinho aqui R$29,90 aqui na farmácia, na Cosméticos da minha cidade. Mas caso você não encontre ele na sua cidade, você acha também pelo Mercado Livre. Lá você encontra de R$26,00, R$27,00. Claro, mais o frete entre R$10,00 e R$13,00, tá? Então, mas procura que geralmente deve ter uma cosmética aí pertinho de você que vai ter deste produtinho aqui, ó. Ele é maravilhoso. Segue o passo a passo que eu ensinei para vocês aí que vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, ó. Vou virar aqui para vocês ver como que ele está atrás. Está bem soltinho, ó. Viu a raiz? Ficou bem legal. Ó, só bati o creme como eu ensinei para vocês. E é assim, quanto mais, quanto mais eu vou lavar... Nossa, esse cachorro. E é assim, né, meus amores? Quanto mais você vai lavando o cabelo, vai hidratando ele, fazendo a sua humectação, esse cachorro vai ficar ainda mais bonito. Mais soltinho, mais caidinho assim, muito mais bonito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, não deixem de se inscrever no canal, né? De ativar o sininho para você não perder as próximas dicas aí dali. Comente aqui sobre esse vídeo, pode dar sugestões de vídeo, tá bom? E fala aí o que você achou, tá bom? Eu estou me amando, eu adorei. Ah, e se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, me segue também lá no Instagram, arroba alinefitmezero. Eu estou lá todos os dias. Vou adorar ter você por lá também. Pode me chamar no diax, falar que você veio aqui do canal. Será um prazer ter você por lá, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!